A gente não pode ser detectado Pensei que os horários não ia ter ninguém no shopping Volta, 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 volta Gente, ele tá voltando, ele tá voltando Nós decidimos construir um quarto secreto no meio do shopping Só que essa missão não vai ser nada fácil Por isso nós estamos aqui no estacionamento do shopping O shopping ainda tá completamente aberto Ele só fecha 10 horas da noite Nosso objetivo é chegar lá, entrar, construir o nosso quarto secreto Pra gente conseguir passar a noite A gente tá entrando aqui no shopping E a gente tem que comprar bastante comida pra conseguir passar a noite Exatamente, esse é o nosso grande objetivo Então vamos comprar muita comida pra gente conseguir passar a noite Só que tem um problema, Rafa O que, Luiz? Os seguranças Por exemplo, tem um ali atrás, ali ó Já tá no radinho, eu tô vendo ali, ó Viu ali, viu ali? Então, ó, a gente não pode ser detectado Oi, boa noite, tudo bem? Já tomamos a nossa primeira dura, galera E olha que o shopping ainda tá aberto Então a segurança aqui é muito, muito grande Imagina quando o shopping fechar A gente teve que entrar nessa loja aqui Porque a gente quer comprar comida também, né? Pra gente ficar a noite toda no shopping A gente tem que ter bastante comida Então vamos escolher alguma coisa, galera? Vamos, vamos, vamos Eu queria uns doces, assim, Rafa Também isso daqui, ó É bom, batata Batata é sempre bom Vamos pegar essas aqui Nossa, tá até bom, né? Tá pegando já Vai, pega, já pega Ainda tem panetone Já passou o Natal já há muitos anos Muitos anos sem Natal Quero o marshmallow Quero o chiclete Eu quero beijinho Pega beijo Beijo, beijo, pega o beijo Eu acho beijo, Té Eu acho beijo, beijo, beijo Achou, Rafa, assim Pega uns três beijos Pega dois beijos, tá bom Pega uns três, pega uns dois Pega uns três, é bom Pega isso daqui também, que é bom Amorinha Amora, Amora, pega dois Amora, pega dois É salgada vermelha Eu fui cinco, pega dois Que é só comer a vermelha Não, eu gosto de todos Mentira, eu também gosto da outra Mas o que, gente? Tem pão, né? Pega biscoito Vamos pegar aqui, ó Gente, comenta aí Se é biscoito ou é bolacha Pra mim é biscoito Aqui no Rio a gente fala biscoito A gente não fala bolacha E vocês, Té Qualquer biscoito é biscoito É biscoito, com certeza Isso aqui é biscoito O recheado é biscoito É biscoito Só tem o pequeno Eu queria o grandão Mas é o grande É o grande Ah, é Faltam cinco minutos pro shopping fechar E a gente resolveu se esconder Pra depois a gente conseguir sair E montar o nosso quarto secreto Com as coisas que a gente tem aqui na mochila Olha só Acesso restrito Tá Vamos entrar? Vai, vem, vem O negócio é manter a postura aqui É É Mantenha a postura assim Mas olha só O pessoal já deve ter todo indo embora, Rafa Não Será que dá pra esconder essa porta? Ah, vem, abre O que é isso? Nossa, filho É uma porta com outra porta Tem uma câmera, fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Não é bom não Gente, é uma porta com outra Vamos rápido, vamos Aterriê? Não sei Não sei Não é... A gente não fugia daqui Mantenha a porta fechada A gente tá numa área aqui A gente tem uma área restrita A gente tem uma área restrita É uma área proibida Olha só Tem Mas é o sensor, tem sensor, tem sensor Calma Gente, tem uma câmera bem ali Corredor vazio Vamos pra lá Ai Meu Deus, tá dando BBB É o refeitório dos funcionários É o refeitório Será que tem comida? Ai, e as marmitas As marmitas Meu Deus O problema é que quem não vai embora são os seguranças É com eles que a gente tem que tomar total cuidado Cuidado Verdade Tem gente ali também Tem gente ali Vem, vem, vem Rápido 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 Gente, a gente tava saindo do nosso esconderijo Só que tem gente da limpeza ainda Meu Deus Meu Deus É o bigfone Abaixa Abaixa Será que já dá? Já dá Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Galera, já tem meia hora Olha só Já tem meia hora que o shopping fechou Dez e vinte e sete Acho que já dá pra gente montar o nosso quarto Já dá A gente tem que montar o nosso quarto Vamos usar tudo que tem nas nossas mochilas E a gente monta o nosso quarto Vamos Tá vendo alguém? Vai, sai, sai, sai Vai, sai, sai Não deu o chão Baixa, baixa, baixa Baixa, baixa, baixa Caramba É mais difícil que eu pensei, cara Pensei que o horário não ia ter ninguém no shopping Nossa, galera Passou, 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 passou Passou, passou, passou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Todas as lojas já estão fechadas E a gente achou um local perfeito Pra montar o nosso quarto secreto Fala nisso, Rafa Poxa, se a gente conseguisse entrar nessa loja aqui de chocolate, ó Essa loja é todinha de chocolate Que delícia Ai, o que nem isso? É panetone ainda da época do Natal Isso é raro Ih, tem muita coisa ainda A gente tava querendo descobrir um melhor lugar Pra gente fazer o nosso quarto secreto E ninguém percebeu que a gente tá aqui E a gente tinha uma pilastra com um sofá que protege completamente da visão dos seguranças, né Aqui é o lugar ideal pra gente conseguir montar o nosso quarto secreto Ninguém vai perceber que a gente tá aqui Eu acho que vai dar certo O tempo finalmente tinha passado Depois de esperar bastante nos corredores restritos A gente finalmente tava pronto pra criar o nosso quarto secreto Esse aqui é o nosso quarto secreto, gente Olha só Eu sei que vocês vão olhar e vão julgar Rafa, não tá muito secreto Tá sim Olha isso aqui Olha isso aqui Debaixo da mesa Debaixo da mesa Ninguém vê a gente A gente fica camuflado E as nossas comidas estão aqui Tem muita comida Eu acho que a gente exagerou Eu também acho Porque tem muita coisa Tem muita coisa, galera Comprou muita coisa mesmo A gente se empolgou E o Luís, eu vou falar mesmo, ó Ele já comeu Eu acho que a gente se empolgou Porque a gente tava, enfim, na loja, né E a gente ia, gente vai passar aqui, Steffa É, pois é Mas, ó, a gente comprou tudo que a gente quis Vai É, a gente comprou tudo mesmo Melhor a gente já comer agora, gente Vamos ver Eu já tava comendo, galera Eu já comi É, a gente não Só que é meio estranho Olha, tá tudo fechado, olha só Todas as lojas fechadas É muito estranho É totalmente nosso Vamos correr um pouco no corredor? Sei lá Eu sempre tive essa vontade Dá pra fazer mortal Estrelinha, ó Estrelinha, estrelinha Estrelinha, estrelinha Eita, que lindo Vai, Rafa, sua estrelinha agora Agora eu, ó Está ótimo, Rafa, foi muito bom Não, eu vou tentar a outra, calma aí Meu Deus A preparação me assusta Muito bom Rafa, assim, sensacional Mostra isso, gente Vai? Estão me apresentando É, isso aí, negócio é você encarar Olha, perfeita Ih, tive uma ideia O quê? Tive uma ideia muito boa Assim, o nosso quarto sequer Está bem confortável Mas se a gente pegar umas... Caraca Vai, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Vai, 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 André Vai, vai, vai Entra, vai, vai Vou, vou, vou Vai, vai Vai, a seta não está me dando espaço Não, gente Não está vendo ninguém, não A gente só escutou Eu queria mostrar para o pessoal Que além do nosso quarto secreto As cinco estrelas aqui, ó Tem várias luzes Também tem um colchão confortável Sim, é bem confortável Aqui também é um banco, ó Dá para a gente sentar e ficar horas E eu tenho que falar uma coisa Esse quarto secreto Foi colocado num lugar estratégico Porque tem um banheiro bem ali É isso que eu queria mostrar Então se a gente precisar A gente pode ir? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá Olha só, gente Eu queria mostrar para vocês o seguinte Que aqui tem um banheiro E desse lado aqui tem uma escada Essa escada dá acesso Aonde a gente estava escondido Então se a gente descer aqui A gente vai parar Onde estava escondido? Naqueles corredores Só que rápido Uma coisa que me deu muita vontade Só que eu não tenho como a gente fazer Olha aquela escada ali Ai Não, está fechado Está fechado Tem uma cadeada ali Então a gente tem um ponto de fuga por aqui E vamos ver como é com o banheiro Vamos, Stephanie Vamos Ai, quem não Por que vocês falam? Ah, mas ninguém Stephanie A gente pode ir lá Por favor Stephanie A gente pode ir lá no banheiro masculino Não, por favor Vamos assistir só a luz Oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Piquei Meu Deus Piquei Meu Deus Piquei Piquei É a primeira vez que eu estou entrando no banheiro masculino Eu também Meu Deus Ai, o que que é isso aqui? Nossa Ai, quero sair Ai, de uma mãe Eu tenho uma Felipe, essa é um banheiro feminino, vai Qual a sua experiência? Nossa, que cheiro Cheiro, cheiro agradável Bom? Eu estou Vamos sair do banheiro A gente está no shopping Vamos para o banheiro Vamos tentar entrar numa loja Até agora a gente só viu Loja fechada Mas a gente pode tentar naquela direção ali Para ver se a gente consegue pegar alguma loja aberta Bora, bora, bora Ah, tem uma ali Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, Stephanie Vem Olha só uma loja Meu Deus Só para a gente Só para a gente A loja é nossa, Rafa A loja é nossa Gente Meu Deus Eu não acredito Não, não estou acreditando A loja é toda nossa É toda É toda nossa Eu quero... Gente Olha, Rafa, a parte interna da loja Dá para a gente ver a parte interna da loja Gente, a Rafa está botando a loja Estou num shortinho Ai, adorei Olha o que eu estou aqui Olha, de madeira De madeira Acho que não deu um tempo Ah, fala que, sabe Não, não, não combinou Não, achei que está ótimo Bora, para eu malhar aqui, ó Não, tudo bem Faz mal com essa blusa É, com a blusa, no caso Não tem nem com essa calça Ai, eu vou tirar Gente, escutaram isso? Escutei barulho, escutei Será que foi segurança? Será que foi segurança? Gente, pera aí Ai, aqui A gente está no... Ai, gente Gente, tirei Que maneiro isso aqui É bem carnavalesco, velho Isso aqui, gente Ah, outro provador Vamos ali ver, vamos ali ver Galera, olha só isso daqui É o estoque da loja Melhor fechar a porta Fecha a porta, fecha a porta Que legal Caraca, a gente pode pegar tudo Olha aqui do conjunto Aqui, Rafa, do conjunto do seu shortinho É verdade O que é que tem? Tem as coisas das pessoas, ó Garrafinha Geladeira Será que tem comida? Água, muita água Pega uma água para a gente Gente, aqui em cima tem um monte de câmera Melhor a gente não ver Deixa eu ver, deixa eu ver Caraca, tem muita câmera Está tudo com aquele negocinho aceso vermelho Cadê, cadê, cadê? Está lá em cima, olha lá Não vai, não vai, não vai, filho Eu sempre quis ver Vou lá descer água, você quer água? Meu Deus, Luiz Você não vai, me preocupa Por que você não está apagado? Tia, vai tentar arrumar uma forma de acender a luz Luiz, Luiz Meu Deus, tem muita câmera Meu Deus, está cheio de câmera, galera Eu não sabia que era tão grande em cima de uma loja, Rafa Caraca, que maneiro Gente, vamos descer Vai, vai, desce, desce Ai, gente, eu não queria ver aqui, tem que largar Vocês viram aquilo ali? Muito capide E aqui, aqui Eu acho que aqui que acende a luz, ó E é iluminação Liga, Luiz Ligou, ligou, ligou Ah, eu quero passar Quer passar essa vergonha no débito ou no crédito Quer passar o cartão Olha que colchete Ai, que legal Boa link Bora jogar, bora jogar Que legal Gente, esse negócio é de beat tennis, não é? É de beat tennis Só tem uma bola É assim, Rafa, brincadeira, é assim Eu tenho aqui uma raquete e duas bolas Você não pode ser atingida Tá Ai Ficou o barulho? Ficou o barulho Gente, entra Rafa, rápido, provador Rafa, rápido, rápido E agora? Eu acho que tem alguém entrando Galera, se a gente for visto aqui, já era Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Gente, mas realmente tô vendo barulho estranho Sim, sim Eu acho que é alguém, gente Eu acho que é alguém Gente, eu não tô vendo Eu vou ver aí, senhor Não, não, não Vai Vai lá Ai, meu, 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 meu Ai, meu, meu, meu Gente, senhora Esse é o momento, vambora Vai, 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 vai Vambora, vambora Gente, depois daquela super adrenalina que a gente passou A gente merece um lanchinho Fala sério Luiz, eu fiquei apavorada, tá? Foi por pouco A moça entrou na loja Eu tomei um susto tão grande Mas deu certo Rafa, rafa, rafa Rafa, rafa, rafa Felipe, eu acho que tá dando ruim Eu acho que eles estão desconfiando Estão vindo atrás da gente É sério Estérela, cadê vocês, chapa? Vocês acham que eles estão desconfiando? Tá vendo alguma coisa aí? Gente, ele tá voltando, ele tá voltando Dá pra me ver? Baixa, 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 baixa Dá pra me ver? Dá pra me ver? Ali, ali, ali Tá vindo, tá vindo Não, não tá, você tá escondido Meu Deus Ele desceu a escada Desceu a escada Desceu a escada Ele desceu a escada Deixou a parada dele ali Sai daqui nada, Rafa Isso daqui é tudo que eu tanto sonhava Ah, meu Deus, eu não acredito Eu não acredito que você faz isso Olha o que... Luiz, você vai no meu lado Eu não acredito que você vai voltar com o Luiz Meu Deus, gente Luiz 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 é doido, gente Ele vai voltar, Luiz Luiz, posso tentar tentar? Vai dar um problemão pra gente Você quer tentar? Eu ia tentar Uhul Estérela, vou na minha velocidade máxima, hein Um, dois, três, e... Vai Não dá pra acompanhar, ele é muito rápido Que legal Que doce Meu Deus, Luiz Meu Deus, ele vai vir Segura ele Segura ele Segura ele Ele tá fazendo o controle Meu Deus do céu Quase direcioninho Gente, tem muito barulho agora Ó, eles devem estar vindo pra cá Luiz, o negócio Luiz, o negócio Gente, Luiz, tá fazendo o controle Ali, ali o negócio caiu Alguém vai te confiar? Tem um separador de segurança O negócio tá fazendo o quê? Ai, Luiz, tá dando um beijo 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 Não, 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 não Eu tô achando que eles já estão atrás da gente Eles já devem ter visto a gente pela câmera É melhor a gente ficar quietinho É melhor a gente ficar quietinho, sério É verdade, Felipe, a gente foi do alívio Eu já tô cansada, eu não sei vocês Estou vendo que o Luiz já tá também Eu tô indo pros mundos dos sonhos Boa noite, gente Ai, cara, eu também tô cansada Eu corri muito, a gente brincou Fez muita coisa, já deu Já deu, né? Vamos descansar, galera Ah, até que essa cama tá confortável Tá uma delícia Galera, deixa o like Porque, sério, a gente se arriscou muito Só que tá dando muito, muito certo Agora vamos dormir, né? É, gente, vamos dormir O que é isso aqui? O que que tá acontecendo aqui? Opa, opa O que que vocês tão pensando O que tão fazendo aqui? Não, nada É porque a gente perdeu a hora A gente tava aqui É, a gente distraiu Lanchando É, a gente distraiu a gente perdeu a hora Até foi Isso aqui não é pra... Não é, tá? Não é, tá? Não é, tá? Pega ali, pega ali Vambora Corre pro outro lado, gente Volta pro outro lado Parado, parado Volta, volta, volta Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vambora, vambora, vambora 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 Vem, rapa, vem, rapa Vem Vamos, Luiz Vai, Luiz Ele tá vindo ainda, gente Ele tá vindo Ele tá vindo Desculpa, moço Desculpa, ele tá indo Ele não foi Ele não foi Ele não foi Ele não foi Ele parou Vambora Galera, deixa muito like Se inscreve no canal Ele parou Desculpa, moço Desculpa, desculpa Ele tá muito bravo Ele tá muito bravo Gente, deixa muito like Nesse vídeo A gente merece no canal Olha ali Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Abre Abriu Abriu Vambora 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 Vambora